A forte chuva que caiu em Coporanga, na tarde desta segunda-feira, dia 12, causou alagamentos em várias ruas do bairro Santa Mônica, mais conhecido como Invasão. Em alguns locais, a rua mais parecia um rio. Moradores ficaram assustados com a quantidade de água acumulada rapidamente. Foi uma hora de chuva forte. O bueiro não suportou a quantidade de água. Alguns moradores evidenciaram barreiras para impedir que a água entrasse em suas casas. Um morador conversou com o nosso site e pediu que alguma solução deve ser tomada, porque isso irá acontecer novamente. Disse ainda que o bueiro, foi feito recentemente, não suporta a quantidade de água que desce do bairro Benedita Monteiro. Mesmo com um grande volume de água, não houve prejuízos.